E se o Asmita for o mais rápido do seu time? É, não tem como ele ser mais rápido que o time do oponente, infelizmente, mas a gente pode tentar ter o Death Terrors mais rápido no campo, e aí o Asmita vai ser aquele sonho de todo controle jogar primeiro. Então vamos fazer essa temática hoje. Sejam todos bem-vindos ao mais do canal do Nen de Sensei Awakening. Então, quem tá levando aqui a nossa fadinha é o nosso Shun. Temos aqui o Asmita de Mandala, com triplo acerto de status, mas, infelizmente, o nosso Asmita de status tá 118, né? Se eu usasse uma nova, cairia, né, pra menos de 100% e tal. Death Terrors é com um speed legal, tá cheio de dual speed aqui, ó. O meu mais rapidinho aqui, mas é Cosmo S, né? A maioria, mas vida segue, vida... Nossa, é assim. Nosso Hypnus também, cheio de dual speed aqui. Só o Loureiro, que infelizmente flopado, e a Seraphino também. Se você quiser mais detalhes sobre outros personagens, dá um pause aí, tá? Só pra vocês darem uma olhada, corrente GFS, porque a gente não garante no dano. Então vamos fazer aquelas plays aqui, e ver se o Asmita vai brilhar ou não. A estratégia vai ser a seguinte. Banan Thanatos, obviamente, porque meio que Thanatos, né, não funciona tanto assim. Então a gente vai banan Thanatos. E se o cara vir com o Shun, pelo menos a gente vai debuffar o inimigo na medida que ele for purificando também. Então bora pra play. Então vamos começar aqui a luta, né? Infelizmente o Shun não vai jogar, né? O Shun MM ali, eu poderia tentar colocar o Mood Seus e tal no lugar do Hypnus, mas eu quero... Pelo menos nessa play aqui, o... Que a gente já vai começar a mitar, ó. Ele jogando primeiro. Então a gente vai fazer o quê? Ó, já ia usar o skill errado aqui, né? Caso ele fale, né? A gente tem que contar que ele vai falhar também, né? Mas vamos... Deixa eu ver aqui. Vamos cancelar o... O Mundo Gold. Ó, então já bloqueamos o Odisseus e... Só foi isso, galera. Ó, aqui tem pra hoje. Parabéns. Parabéns. Então vamos... Bloquear aqui... O Whip... O... Como fala? O Oneiros aqui. Vamos bloquear a Seraphina. Então ele deu uma flopada, né? Tanto no custo de energia, também... Mas pelo menos ele já bloqueou o Odisseus. Nossa, se tivesse um Tanato aqui seria delícia, né? Mas... A gente bloqueia o Tanato. Ok, a gente já toma o daninho ali. Já bloqueamos a Seraphina dele também. Estão três anulados aqui. Ó, a sacanagem ali da Seraphina. Então vamos dar um ataque aqui no... Nesse moço. Vamos tentar congelar por via das dúvidas, né? Odisseus, não conseguimos? Não conseguimos. Mas agora a gente já pode marcar simbiose com alguém também, ali com o Alono. Ó, eu já vou tentar focar no... No Oneiros? Não, eu vou tentar... Já expandir pra outro personagem aqui. Quem que poderia ser? É, ela ainda vai ficar lá, né? Infelizmente. Ó, já geramos um Shield aqui, beleza? Então vamos aqui no... Dá uma simbiose aqui. Vamos no Odisseus que a gente quer eliminar ele, né? Então, ó, novamente a gente vai tentar fazer o que aqui? É, aplicar... Cara, ataque passivo aqui não vai servir em ninguém praticamente. A gente vai ter que tentar anular aqui o... Ah, vamos no Odisseus de novo. Ó, beleza. Olha como ele tá brilhando aqui, ó. Bloqueou o... Duas vezes, né? Passivo aqui é mais, bloqueou o custo abafamento. Abafamento aqui. Só no fã no Odisseus, infelizmente. Então a gente vai tentar aplicar... Aqui, em você. Não congelou ninguém, ótimo. Infelizmente ele vai poder ativar o revive, a cura aqui, né? Zica demais. Mas ele ainda tá no... No pesadelo, por causa do Oneiros, né? Ele tá ligado ainda no pesadelo. Só que ele não foi ligado no pesadelo, ele desligou. Eu não sabia disso. Sacanagem isso. Ó, aplicou mais um shieldzinho ali, ó. Delícia. Tô pensando se eu já uso isso daqui, já que ele não tá com o Shun. Já vou usar isso daqui. Pra... Ele já começar a causar dano também. Vamos tentar eliminar aqui o Odisseus. É, não causou muito dano, mas a gente vai tentar congelá-lo. Beleza, congelou os dois. Ótimo. Que aí ele já... Não tenta curar na próxima vez também. Aí não teria como dar kill nele, né? Por causa do... Da Persephone ali também. Agora já começa o dano, ó. Podericinho, hein? Congelei ali mais um. Então a gente vai tentar... Aqui não tem como. Vamos tentar aqui, então... De novo bloqueou o custo aqui, ó. Do... Do Money Gold. Money Gold não vai poder usar ataques. Serafina não poderá usar corrente. Ela tá congelada também. Persephone não poderá ativar semente. Então tá delícia por enquanto. Perdi a simbiose. E vamos colocar... Já garantir aqui no... No Loneiros. Que aí já não uso na próxima vez nele, né? Infelizmente ele vai poder curar tudo de novo. É, luta longa, galera. Luta longa. E vou deixar, acredito, que só essa luta mesmo. Porque, nossa, essa luta tá muito grande. E vai demorar muito. Ó, gerou mais um shieldzinho ali extra pra gente. Ele curou outra vez, não sei pra quê. Acho que é pra Persephone, né? Infelizmente, o meu DPS maior aqui é o... É o Alone, né? E ali é Calter. Então isso aí quebra muito as minhas pernas. Ó, então vamos usar... Vamos esperar um... Em algum momento... O Death Terence vai causar muito dano nos inimigos, né? Então a gente vai trocar de vida aqui com... A Persephone? Não, vamos no Odisseus de novo. Depois eu tento. Não vou colocar de auxiliose na Persephone. Bom... A gente vai aqui no... O Odisseus. A gente vai usar aqui a corrente... Pra já bloquear o... O moço também. Vamos tentar congelar aqui... E ele novamente... Congelado. Delícia. Bloqueado o Mangold de novo. Isso aqui tá muito bom. Isso aí continua causando dano. O Mauro, ele vai embora. Até agora o Oneros tá com um... Uma cartinha, né, cara? Congelou ninguém. Parabéns. Então a gente vai tentar aqui... Neutralizar a Serafina. Não é bom o Manigold, que o Manigold perdeu o ataque dele, né? Beleza, consegui. Agora eu vou já neutralizar a Serafina de novo. Nossa, congelou foi todo mundo. Começou agora a causar mais dano. Agora o nosso... Amigo ali vai causar muito dano. Mas vamos eliminar aqui o... Não vamos eliminar porque tem a... A Persephone, né? Mas vamos lá, mais um dano aqui. Agora começa a destruição de Defteros também, cara. Tô gostando, hein? Tô gostando, hein? Vamos ver o que ele vai tentar fazer aqui. Eu tô congelado e congelou. Muito bem. A gente vai aqui na nossa... Moça. Vamos tentar congelar esse carinha aqui. Cara. Foi top, hein? Foi top. Vamos fazer mais uma luta. Essa luta ficou muito longa. Mas vamos tentar fazer mais uma luta. Ver se ele vai brilhar igual ele brilhou desta vez, né? E ver se não vão banir o Defteros. Porque o Defteros normalmente é banido bem fácil. Beleza. Ele baniu meu Hypnose. Isso aí é um problema. O G-Sel seria a minha segunda opção aqui de substituição. Eu acho que essa aqui vai dar ruim. Mas a gente vai fazer aquela luta mesmo assim. Quem que eu posso substituir aqui que poderia custar até 1 de energia e dar uma sobrevivência pro meu Asmita também. Posso tentar colocar o Cannon, né? Porque o Asmita tá falecendo. Ou tem aqui um DPS top. Então vamos colocar o Cannon que Cannon é vida. Então bora lá. Vamos ver o que que acontece nessa play aqui. Espero que ele não venha com o Defteros. Mas ele mostrou que ele tava usando o Comandante Pandora, Cannon, o Neuro. Só esse time aí, né? Olha esse time aí como tá da hora pra gente tentar neutralizar. Vamos ver se vai funcionar aqui. Então a gente vai usar um ataque básico aqui, de boas, no Cannon dele. A gente vai ter que contar que vai neutralizar o Cannon. Então é o Money Gold, enfim, ele que causa o dano dele lá no final. Mas o Neuro, vamos neutralizar ele aqui. Ó, beleza. Não pegou no Cano. Top. No Money Gold não precisava. Aí essa situação ruim, né? Que a gente se encontra agora. Mas vou dar um ataque básico aqui e já neutralizar aqui o meu... E aí o outro time tava bem favorável, esse time tá até favorável também, né? Eu tenho o Cano, eu tenho o Oneiros e eu tenho o Money Gold. Tenho três pra neutralizar. Felizmente o cara tem o Shun, né? E isso é uma zika também. Ok, ele deixa as energias ali pro Oneiros. Eu aqui vou bombar minha Seraphina, já pra ativar vários skills. Vamos ver se eu gastar aqui três de energia com a Seraphina. É, vou ter que usar um ataque básico, né? Hit demais. Ó, já gerou meu Shun de meio lero lero. Ah, deixa eu pensar. Vamos controlar o Cano. Delícia. Aqui eu tô pensando, eu vou usar a corrente que ela custa mais de energia. Vou usar aqui no Shun. Vou usar aqui no Shun. O problema é que o Alonio ficou possuído aqui na vez da Seraphina, né? Isso é muito chato. Mas ele resolveu dar ataque básico. Então, tá bom. Né? A gente vai colocar aqui, então, no Shun. Aí ele perde a vez. Parabéns por você não ter um Alonio Fussin, que é isso que acontece. Congelei todo mundo. Cara, fui muito labião agora. Congelei todo mundo. Fui muito labião. Vamos tentar neutralizar aqui, então, a Seraphina. Conseguimos. Beleza, ótimo. Aqui a gente vai começar a... Vamos continuar no ataque simplório ainda, aqui no Cano. Pô, saiu o congelamento deles. Sério isso? Se atacar, sai o congelamento? Não tô entendendo agora. O Alshun que purificou, não sei também. Ah, bloqueei o Manigold de novo, cara. Bloqueei o Oneiros. Nossa, tá da hora, cara. Ó, então vamos... Tentar aqui no... No moço. E vamos já usar a minha última skill. Ok, já tô com os Buffs no palo. E já vamos colocar aqui no Cano, que o Cano já vai perder o... O bloqueio de dano, né? O Seraphina usou o bloqueio de ataque. Beleza, mas eu vou poder ativar a simbiose aqui. Então tá de boas. Com o ataque básico, vou colocar a simbiose no Shun e nela aqui. Tentar eliminar, né, esses demônios aqui. Pronto. Congelei os dois ali também. Então vamos tentar aqui neutralizar a Seraphina de novo. Geramos mais um shield. Ótimo, até purifiquei ela. Muito bom. Eu posso tentar eliminar esse Cano se eu gastar todas as minhas energias? Não, e o Cano tá... Ó, o Cano tá com o Debuff, né? Então, delícia. Ah, poxa, cara. O meu tinha perdido a vez? Ah, foi misplay, né? Pô, foi muito sacanagem. E o dele purificou, cara. Jogo ladrão, cara. Ó, então vamos ativar aqui, então... O nosso... Ó, vamos acelerar aqui o... O nosso amiguinho aqui. Pra ele já começar a atacar. Então vamos colocar de vida aqui com... Com você. Ah, você não perde a vez não, hein? Beleza, vamos lá na Seraphina. Ok, virou a porta. É assim que a gente faz. Com os nossos adversários. Deixa eu ver, vou colocar aqui na... Na Seraphina. Ó, guardou. Vamos ver se consigo congelá-lo aqui, ó. Delícia, consegui congelá-lo. Ó, aqui no Rank minha vida toda. É, e foi mais isso aí, mais uma play, né? Infelizmente, tava tudo sob controle, velho. Tava super favorável. Mas o jogo, ele deu essa ladoage aí pra gente. Ficamos com uma derrota, mas é pra vocês verem aí como a Smita... Deu uma mitada e jogar ele com Dafteros. É um combinho bem legal. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Comenta aí se vocês gostaram do desempenho, pelo menos nessa play do Smita. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho